Romário, tambaqui não, mas se tu quiser muita curimatá pra botar no viveiro, vem aqui que tu pega escolhida. Olha aí, ó. Mano, tem demais, mano. Mano, tá pegando camão, mano. Isso aqui tudo é peixe morrendo. Vou tentar pegar um peixinho pra você. Não peguei. Nossa senhora. Peguei. Peguei. Olha aqui, ó. Não peguei. Pegando com a mão, mano. Olha aqui, ó. Olha. Joga pro chão. Não peguei. É tanto do peixe. Olha aí, ó. A malhadeira como é que tá aí, ó. Dando mó na malhadeira. A malhadeira aqui, ó. Não dá nem pra botar a malhadeira, porque é o jeito largar que é. É muito aqui em gata. Não consegue mais nem tirar a malhadeira. Mano, vem aqui, mano. Bem logo na entrada do Paraná, mas pra dentro um pouquinho, vocês vão encontrar um monte de peixe. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.